Fala aí meus amigos, tudo bom? Então, meus amigos, seguinte Eu sou o Nandinho Oliveira Pessoal que me acompanha aí Sabe que eu não gosto de treta Eu não gosto de bagunça Quem me acompanha nos vídeos aí Sabe que eu não falo mal de ninguém A não ser de político Mas político, a gente falar mal é dever nosso Falar mal de político Porque os caras roubam a gente a vida inteira E o pessoal ainda tem que ficar calado? Não, não fica calado Pra político eu não calo a boca Agora, eu não saio falando mal de ninguém no meu canal Eu não uso o meu canal como arma Como uma coisa pra poder atacar os outros Porque eu não concordo com a pessoa, nem nada Eu não faço isso Quem me acompanha sabe disso Não precisa estar me justificando aqui Mas, meus amigos, é o seguinte Eu tô aqui nos Estados Unidos há 22 anos Tem brasileiro que dá calota nos outros aqui? Tem, tem Tem muita gente que dá calota nos outros aqui Tem gente que aproveita do outro porque chegou agora E aí, monta em cima dele Porque ele não tem muita informação Não sabe o que acontece no país Enfim, isso é um fato, ok? Isso é um fato Porém, meus amigos Aqui tem muita gente boa Muita gente séria Gente que quer ser profissional Gente que trabalha Que cuida dos seus empregados Trata os seus empregados como gente Tá? Porque tem muita gente também Tem muitos patrões aí Que tratam o empregado Igual um cachorro Aliás, cachorro é muito mais bem tratado Do que certos tipos de empregados Por aí E aqui eu não tô aqui nessa jogada Nessa jogadinha da esquerda De jogar empregado contra patrão Patrão contra empregado Não é esse Não é isso que eu tô Tô levantando aqui Ok? A questão aqui, meus amigos Deixa eu te explicar uma coisa Eu já trabalhei pra brasileiro aqui E brasileiro não me pagou? Sim Sim Já trabalhei pra brasileiro aqui E o cara não me pagou Tá? Já trabalhei pra brasileiro aqui E o cara Assim, cumpriu a risca Tudo Tudo que deveria ser Ser feito? Sim Já trabalhei com brasileiro aqui Olha Tô falando no ramo do caminhão agora Tá? No ramo do caminhão Tá? Pessoas ótimas Pessoas profissionais Que tentam levar a sua empresa Da melhor forma possível Tá? E uma dessas pessoas hoje Hoje, no dia de hoje Está sendo injustiçado Por pessoas que querem tomar proveito Tirar proveito Tá? Da situação Porque é o seguinte Uma Aqui é muito fácil você falar mal de brasileiro Grava um vídeo aí falando mal de um brasileiro Pra você ver Vai ter um monte de gente É, brasileiro Brasileiro não presta É verdade? Tem Na maioria dos casos Vamos dizer que é verdade Mas tem muita gente boa Como eu já falei no início do vídeo Tem muita gente boa E aí Essas pessoas Esses canalhas Querem É Não cumprem com o combinado Não cumprem com o contrato Não fazem aquilo de que Deles se espera E aí Usa dessa artimanha De que Ah, vai ser fácil Falar mal de brasileiro Eu vou arrumar um monte de gente Pra me Pra me É Pra comprar a briga comigo Só que essas pessoas se enganam Porque tem muita gente boa Que Tem muita gente boa Que vai querer defender essa gente boa Tá? Isso é um fato também Tá? E aí tem um Tem um brasileiro aqui Ele não é meu amigo Ele não é meu amigo Ele nunca veio na minha casa Eu nunca fui na casa dele Tá? Eu simplesmente trabalhei pra ele Eu trabalhei pra ele E olha No tempo que eu trabalhei pra ele Fui Fui muito feliz Fui muito feliz Pagou em dia Quando eu queria voltar pra casa Arrumou carga pra eu voltar pra casa Tá? Fez Olha Um patrão exemplar Exemplar Tá? Não tem um pingo pra falar mal dele E eu E mais uma pancada De gente que já trabalhou pra ele Tá? E que deixou de trabalhar Por qualquer outro motivo Porque arrumou uma proposta melhor Ou porque não tava fazendo o dinheiro Que se esperava Mas Não pagar Pelo amor de Deus Isso não é do feitinho do caboclo Tá? E eu falo isso Tô dando a minha cara a tapa Porque Eu trabalhei pra ele Eu senti na pele Eu tive experiência De que o cara É muito bom O cara é muito gente boa Tá? Ele não tá me pagando nada Pra vir defender ele Na verdade eu não ganho nada Com isso aqui Tá? Mas A verdade é o seguinte Os canalhas se juntam Com outros canalhas Pra poder denegrir a imagem De uma pessoa boa Tá entendendo? Eles querem de todo jeito É Acochar o cara Na parede Tá? Tentando É Usurpar do cara Mas o cara Na razão dele Querem usurpar do cara Tentando coagir o cara Né? Aquela tentativa de coerção Fazer com que a pessoa É Por ela estar Sendo Sendo atacada De todos os lados Indevidamente A pessoa A pessoa Deu o braço a torcer Sabe? Querendo coagir o cara Isso nós não vamos aceitar E aí Esses caboclinhos aí Se juntaram com o que há de pior Na internet Daqui dos Estados Unidos Né? Se juntaram pra poder Atacar O cara que quer Agir de acordo com Com a lei Aí a minha pergunta é o seguinte Minha pergunta é o seguinte Eles estão dizendo Estão dizendo Que não foi Que ele Esse rapaz Né? O dono da empresa Não pagou eles Peraí Não pagou eles Em momento nenhum Ou não pagou Na última semana E por que que não pagou? Já fizeram essa pergunta? Por que que não pagou Na última semana? Já leram o contrato Que eles assinaram? O que que o contrato Estava dizendo? Outra pergunta Se esse contrato Fosse feito Numa empresa americana E eu já trabalhei Em muitas empresas americanas Inclusive na empresa Que eu estou trabalhando hoje Tem esse tipo de contrato E eu assinei E se eu assinei Amanhã pisar na bola Meu amigo Pode chorar Pode ir em podcast Pode pedir ajuda de youtuber Que tá lascado meu filho Você não vai receber Porque é contrato Essas pessoas vêm pra cá E acham que aqui tem CLT A verdade é essa Eles acham que aqui tem CLT Aqui vai ter uma justiça Pra proteger o coitadinho Mesmo o coitadinho Tendo dado calote Tendo feito errado Tendo não cumprir o contrato Eles acham Que vai ter uma CLT Pra proteger ele Não meu amigo Não é assim que toca o barco Aqui nos Estados Unidos Tá? O que é assinado Pode ser num papel de Num guardanapo Num guardanapo Assinou lá assim ó Eu assinei Você assinou Acabou meu filho Acabou Não tem conversa Você tá entendendo? E no contrato Estava dizendo Que essas pessoas Uma dessas pessoas Tinha Tinha Que entregar Tinha que Na hora de desistir do trabalho Tinha que avisar Duas semanas antes Duas semanas antes Aí eu faço a pergunta Pra você que tá aqui Há mais tempo Aqui nos Estados Unidos Isso é padrão aqui É padrão aqui Você avisar pro seu patrão Duas semanas antes É padrão Todo mundo é assim Em tudo quanto é lugar Tudo quanto é empresa séria Você tem que avisar Duas semanas antes E no contrato Estava dizendo Se você não avisar Duas semanas antes Na última semana você perde Ah, mas é injusto Ah, mas eu não concordo Não concorda Não assina Você não concorda Não assina Não trabalha Só que na hora de assinar Não quer ler Ou se ler Aceita E aí? E aí? Aí a culpa é do empregador? É do patrão? Não, não é culpa do patrão A culpa é a sua De ser orelha seca Simples assim E aí teve o outro Que também assinou um contrato Que dizia o seguinte Se entregar o caminhão Detonado O caminhão Estragado Batido Seja lá o que for Não vai receber Não vai receber A última semana Porque tem que pagar O deductible Vai ter que pagar Aquela franquia Do seguro Para poder arrumar o caminhão Aí essas pessoas Fazem a cagada Caem fora Larga o caminhão Caem fora Entendeu? Larga o caminhão Detonado para o patrão E o patrão tem que se virar E o contrato? E o contrato assinado? Como é que fica? Como é que fica? Se a gente fala mal De brasileiro Que o brasileiro não paga A gente tem que falar mal Do brasileiro Que não cumpre contrato Simples assim Porque, repito Faço a pergunta novamente Se esses caboclos Se essas pessoas Tivessem trabalhado Se esse problema aí Tivesse acontecido Em uma empresa grande Numa empresa de americano Eles estariam chiando? Eles estariam reclamando? Eu garanto que não Estariam caladinhos Mas aí Como é que um brasileiro Ele pensa que ele vai achar Um monte de gente Para endossar Endossar o chororó dele E aí vai em youtuber Entendeu? E vai nas piores pessoas Que existem Você está entendendo? Vai pedir ajuda Para as piores pessoas Você está entendendo? É assim Não vai em pessoa boa Não Porque se for em pessoa boa A pessoa boa vai falar Não Você está errado Meu filho Você está errado Você assinou o contrato E você não cumpriu com o contrato É simples assim E isso tudo Que eu estou falando O patrão Tá? Que é o cara Que está sendo lesado Por esses canalhas aí O patrão Tem o contrato Tem Text message Tem vídeo Tem áudio Tudo falando Das ameaças Que esse escaboquim falou Não Nós vamos agora Atrás de youtuber Porque tem youtuber famoso aí Que se diz famoso Né? Que Para quem sabe Quem entende do negócio Sabe que 80% é comprado Desses seguidores Mas Nós vamos atrás Desses youtubers famosos aí Né? Para poder me ajudar E esses youtubers Vai ajudar Só que vão tudo se lascar Porque a razão A verdade Está só de um lado Está só de um lado Porque ele tem um contrato Tudo bonitinho Ah, mas é injusto Ah, mas é tadinho Ele trabalhou uma semana E não pagou Ah, é? E aí E ele avisou Ele entregou o caminhão É intacto? Não Detona com a propriedade Privada do outro E ainda quer sair Sair arrotando Não, meu filho Pelo amor de Deus Isso aqui é Estados Unidos Isso aqui não é Brasil, não Mas é aquele negócio É aquele tipo de brasileiro Que ele sai do Brasil Mas o Brasil não sai dele Essa que é a verdade Então Avisando aí Que o Olimpo Está com a gente Tá? O Olimpo está sabendo De tudo isso É melhor Ficar quietinho É melhor desistir Do que vocês estão pretendendo Porque A justiça vai estar Só de um lado Tá? A justiça vai estar de um lado E do lado correto Não é do lado dos picaretas, não Então é melhor Parar com essa besteira Né? Arrancar vídeo do ar Parar com essas bobeirinhas Porque senão Aí, meu amigo Não vai ser o Nandinho Que vai fazer nada Mas vocês vão se ver na corte Porque o cara está No iniciar de tudo Ele tem todas as provas Tá bom?